E aí gente, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo aí, como vocês estão. Hoje temos aqui um vídeo sobre algumas notícias megas interessantes sobre o jogo do Black Myth Wukong. Eu trouxe um pouquinho sobre esse jogo aí quando ele foi anunciado. Foi um jogo que basicamente parou a internet por alguns dias, só se falava nesse jogo, porque simplesmente ele parece ser um jogo maravilhoso, né? E pra quem não assistiu o vídeo lá, eu vou dar um pequeno resumo aqui. E basicamente, Black Myth Wukong é um jogo que se passa na mitologia chinesa, né? Da história do Rei Macaco. E essa história inclusive baseou várias obras, como Dragon Ball Z e até o jogo Slavered, que é um jogo que ficou meio esquecidinho. Mas ele fez parte de muitas obras. Muitas obras são baseadas nesse conto, que é a Jornada do Oeste. Inclusive, eu não conheço muito bem a obra. Eu sei que tem obras baseadas, eu sei alguns conceitos, mas eu ainda vou ler um pouco melhor sobre isso. Se alguém tiver algumas dicas aí, locais ou livros que sejam, pra eu poder me aprofundar um pouco mais, deixa aí nos comentários pra eu poder saber. Enfim, esse jogo foi mostrado ali com uma gameplay de alguns minutos, o que deu um gostinho muito bom sobre o jogo, porque além de o jogo ter um gráfico muito bonito, é um jogo extremamente bonito, ele tinha uma movimentação quase perfeita. A movimentação desse jogo era realmente muito bela, algo de praticamente fazer cair o queixo. E você vendo ali a movimentação, o personagem, os golpes, a interação em si do cenário, é algo que deixava qualquer um vendo a qualidade absurda que era aquele jogo. E então, até ali naquela gameplay, é mostrado um chefe final e você vê aquela pelagem, todos os efeitos da luta, das magias. Mas o jogo realmente é belíssimo. E, né, a gente teve pouquíssimas informações. Foi, tipo, os caras lançaram o trailer, o bagulho viralizou, e só sabia que era um estúdio mega pequeno chinês, que tava por trás do projeto, que tava mostrando pra ver se conseguia mais alguns apoiadores, pessoas que tenham vontade de trabalhar no jogo, pra poder auxiliar no projeto, né, porque eles têm uma equipe muito reduzida, e eles querem fazer o jogo sair, né. Isso daí chamou a atenção de geral, porque, cara, é tipo um bagulho muito prodígio, sabe, uma empresa pequena conseguir fazer algo que muita empresa nem AAA consegue fazer nesse nível. E, né, então tivemos algumas novas informações sobre a ideia do autor, do criador do jogo, as coisas que ele quer fazer pro jogo, as ideias que ele tem pra implementar no jogo, ou até objetivos que ele tem com o jogo. E, cara, são coisas animadoras, né. Eu vou falar aqui porque ele foi entrevistado lá pela IGN da China, e ele trouxe algumas séries de informações e propostas do que o jogo pode se tornar a ser. Inclusive, essa gameplay que foi mostrada, né, depois o próprio criador falou que o jogo, ele, aquilo que tá ali, é o jogo jogável, né, nada maquiado, nada do tipo. Que, inclusive, ele é muito modesto, ele fala que não tá perfeito, ou ele é muito perfeccionista, né, que não tá perfeito, tem muita coisa pra melhorar ali em questão daquela parte que ele mostra. E ele mostra, tem um vídeo mostrando o próprio cara jogando o trecho que foi mostrado. Então, tudo que tá ali é verdade. Não é nenhum script, nem nada, nem CG, como muita gente tava achando. Mas vamos aqui pras coisas que, pras informações principais do jogo agora. O jogo ainda é desenvolvido, mais ou menos, sendo desenvolvido há cerca de dois anos já. Já, entre aspas, né, é um tempo mais ou menos mediano, mas pra uma equipe pequena, e pelo que foi mostrado, é algo curto, talvez. Eles planejam, né, o estúdio, que é chamado Game Science, inclusive, eles planejam um jogo com duração, mais ou menos, de 15 horas. É algo que eu acho muito bom, tá? Porque, primeiro, se eu acho que eles fizessem algo muito estendido, com uma empresa muito pequena, né, pode ficar um projeto muito complexo de se fazer, por causa dos detalhes que eles querem adicionar. Então, eu acho que 15 horas é um tempo bom pra eles conseguirem fazer o jogo e fazer cada coisinha ali bem, do que fazer um jogo extenso e ter áreas ali um pouco mais genéricas. 15 horas de duração eu acho um tempo muito bom, né? E as sequências, se o jogo for realmente bem sucedido, vai garantir sequências ainda melhores. Eu vou falar sobre as sequências aqui. E é um jogo que, no final, a ideia é de ter mais de 100 tipos de inimigos, incluindo chefões. Também é uma boa variedade de inimigos pra um jogo de 15 horas de duração. Pra você ter ideia, é mais ou menos Hollow Knight. É um jogo que dura mais de 15 horas e só a versão base do Hollow Knight tem uns 150 e poucos inimigos. E Hollow Knight te dá aquela sensação de variedade de inimigo muito boa. Então, um jogo de 15 horas, eu acredito que é de mais de 100 tipos de variedade, mesmo incluindo os chefões, é algo realmente bom. É algo realmente variado. É uma variedade muito boa. O jogo, inclusive, a história é feita pra ter uma abordagem mais, tipo, ousada sobre a Jornada do Oeste. Uma versão um pouco mais sombria, mais obscura da história. Então, a gente não vai ter algo muito... Eu não sei como é que é, na verdade, a Jornada do Oeste pra poder comparar como deve ser. Mas eu não acredito que não seja uma história muito pesada. É uma história mais... Acho que é meio folclórica. Eu não sei. Eu posso estar falando besteira aqui, tá? Me corrija, porque eu realmente eu tenho que ler um pouquinho sobre essa obra. Enfim, no trailer, inclusive, mostram três macacos diferentes. E eles vão ter que descobrir qual macaco é o verdadeiro Wukong, tá? Inclusive, ele fala sobre uma área que é mostrada no trailer, né? Que é aquela primeira área principal que ele tá jogando, que é chamada de Black Mind Mountain. E essa área levou seis meses pra ser construída. É um tempo grande, trabalhando numa área só de um jogo. Mas você consegue vendo que essa área era uma área que parece que tá bem populosa. Na hora que ele tá na forma ali de cigarra andando, você vê que passam inimigos andando. Quando ele tá transitando pra um outro cenário ali, você vê outros inimigos passando. Você vê um bicho, sei lá que é aquilo, um bicho gigantão também ali pelo cenário passando. Então dá aquela sensação de cenário vivo. É um cenário que tá meio vivo. Eu não sei na questão de level design, né? De você explorar ali o cenário. Se ele é tudo aberto, amplo ali, aberto. Ou se ele também tem interconexões. Mas parece um mapa vivo. Esse foi o pequeno sentimento que eu tive olhando ali. O pequeno trailer do jogo. Outra coisa é que o jogo vai ter níveis de dificuldade. Porque ele fala que esta área inicial deve demorar de 30 a 1 hora jogando na dificuldade normal do jogo. Então, não é um jogo provavelmente hardcore. Você vai poder selecionar as dificuldades. apesar que tem jogo com dificuldade normal que é difícil pra caramba. Mas eu acho que não. Eu acho que vai ser um jogo ali modelado por vários níveis de dificuldades. E é uma das primeiras áreas do jogo, inclusive. Ele fala, mas não é a primeira. Provavelmente ele nunca mostra uma primeira área do jogo. É bem difícil isso acontecer. Todo jogo que mostra uma área inicial ela nunca é a primeira área. É muito difícil ver isso. Você pode usar a diferença de transformações na luta contra aquele chefão branco que foi mostrado. O que dá a entender que antes daquele mini-chefe que ele derrota e pega a forma dele tem outros que você vai poder usar. E dependendo, né? Cada um vai ter uma fraqueza. Aquele ali, por exemplo, mostra que tem poderes de fogo. E aquele chefe provavelmente ele é fraco contra isso porque o pelo dele fica pegando fogo. Então, isso aí vão ser abordagens. Formas de abordagens contra alguns determinados tipos de chefes. Provavelmente é o que dá a entender. Inclusive, o jogo já tem mais coisinhas além do trailer, né? Tem coisas já que foram mostradas ali mesmo no trailer. pequenos cortes de algumas áreas diferentes. Mas também tem uma área ali que eles usam de teste que eles chamam que já tem mais chefes prontos, mais inimigos e coisas que não aparecem no trailer. Inclusive, como eu falei, né? Dependendo de como for o arrecadamento do jogo, com a quantidade de dinheiro que ele arrecadar, as sequências serão ainda melhores porque a ideia do jogo é ser uma triologia focada em contos chineses. Eu não sei se é focada nesse conto se ele vai abordar contos em cada trilogia. Eu acredito que sim porque é Black Myth, Wukong, deve ser Black Myth, um outro conto, a sequência, se der certo. Então, provavelmente vão ser uma trilogia de histórias de mitologia chinesa, o que é bem legal. E por último, como está dito aqui na thumb, para você não esperar muito ansiosamente porque o próprio desenvolvedor falou que não tem planos de lançar o jogo antes de 2023. então, temos aí três anos para relaxar, sentar, jogar, esperar, não ficar muito ansioso para o jogo, embora seja bem legal ver e dar uma certa ansiedade. É um jogo que vai levar tempo, é um desenvolvedor que parece ser perfeccionista, então o tempo pode realmente ser um pouco elevado graças a isso, mas eu espero que ele não seja tão perfeccionista a ponto de dar um delay tão grande para o jogo, quando ele sair ele já não está aquele brilho todo, ele já está adaptado. Então é algo que tem que tomar cuidado, isso já aconteceu com muitos jogos, então eu tenho pensamentos positivos porque o desenvolvedor realmente parece ser bem cuidadoso com o projeto, parece ser um cara meio pé no chão, meio modesto, espero não estar errado, então vamos ver como é que vai ser daqui para frente esse projeto, vamos ver se vai ter mais, sei lá, gameplay sendo mostrada futura, pelo menos vendo a gameplay é algo legal. Então é um jogo que está bastante ansioso e aqui temos algumas informações importantes e dá para você saber mais ou menos como é que está andando o projeto e como é a mente por trás do projeto que está cuidando que a princípio parece estar cuidando com bastante carinho. E meus queridos, isso aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram não esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, muito obrigado a vocês, beijos, abraços, até o próximo vídeo, beijo no popô e fui.